E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e hoje eu vim trazer a aula dessa carteira porta celular com visor plástico. Ela é bem prática para levar para a praia, para a piscina, sem sujar ou encher de areia. Afinal, dá para mexer no celular sem ter que tirar ela da bolsa. E o bolso principal serve para coisas mais importantes como chave, dinheiro, cartão. Já gostou? Então, se inscreve no canal e coloca aí nos comentários de onde é que você está vendo os nossos vídeos, para a gente saber até onde o YouTube está mandando os nossos vídeos. E bora para a aula, porque essa também é muito rápida. Os materiais são esses. Eu vou pegar um pedaço de plástico de 13 por 25, ele é um pouquinho maior que o meu principal. Dois pedacinhos de zíper de 25 cm, dois viés, para a gente fazer o acabamento desse zíper também de 25 cm, dois cursores, uma alcinha que eu já fiz dobrada, tipo um viés, ela tem 5 por 30. Dois no principal, eu também já estabilizei na manta e duas vezes no forro de 15 por 22. 22 por 15 de altura, tá? E é só esses materiais. Bem, para a alça, eu passei no ferro, né, vinquei. Agora, eu vou passar duas costuras paralelas, uma para fechar e a outra para rebater. E no zíper, eu vou colocar os dentinhos do zíper para cima e vou encaixar o viés lá na beiradinha. Igual a gente fez no porta-máscara que a gente tem vídeo aqui no canal. Eu vou fazer isso dos dois lados com o viés. Costurando as alcinhas agora. Só passar uma costura e a outra paralela a ela. Eu não tiro da máquina mesmo, eu já, para economizar linha, eu já coloco ela assim direto e vou virando. Ó, dessa forma. Agora, é o viés. Não precisa desdobrar. Ó, passa bem na beiradinha. Só ir alinhando ele ali, ó. E vai costurando. Ó, agora do outro lado a mesma coisa, sem abrir o viés, só passar na beiradinha ali. Naquela, em cima daquela dobrinha, da primeira dobrinha do viés. Isso eu não dei retrocesso, porque é um acabamento, né? E não vai precisar. Alcinha pronta, costuradinha já. Agora, a gente vai vincar esse viészinho no meio, que a gente colocou do zíper, e vai encaixar o plástico aí dentro, ó. Esse plástico é gramatura 30. Ele é mais molinho, porque vai ser uma peça que a gente vai desvirar. Então, a costura em cima pra prender e embaixo pra rebater, ó. Faço dessa forma. Não precisa, dessa vez, do hidratante, porque a costura vai ser em cima do viés, ó. Então, vai passar normal na máquina. Primeiro, eu faço na beiradinha, pra segurar o plástico. Viro e passo a costura do outro lado. Pra ficar pês-pontado. Dessa forma. Agora, na parte de cima, a gente vai dobrar ele também. Dá uma vincadinha com a unha, assim, ó. Só fazer com calma, ó. Já vai encaixar ele ali. Agora, a gente vai pegar uma das partes do principal. E vamos fazer uma marcação. No meu tecido, ele já tem uma linha. Mas, mesmo assim, vamos fazer uma marcação... Só com um pinguinho... Nas laterais, ó. Vamos marcar dois centímetros. Dois centímetros de um lado e do outro, só pra encaixar esse plástico com viés, pra gente não se perder. De cada lado. Esse lápis meu é forte, por isso que eu não gosto de riscar muito. Porque se não, fica a marca. Ele não sai, é um lápis de grafite normal. Só encaixar aí, ó. E passar uma costurinha. Se não tiver segurança, coloca um alfinetinho aí em cima pra segurar. Lembra de não colocar o alfinete no plástico, né? Pra não furar ele. Vai ajeitando... Bem certinho pra não escapar na máquina. E coloco o alfinetinho. Passei a costura, ó. Fica dessa forma. Uma embaixo e outra em cima pra prender, ó. Duas costuras foram passadas. Agora, eu vou prender esse lado do plástico, passando a costura pelo lado da manta. Lembra de dar retrocesso em cima do zíper. Antes disso, a gente vai encaixar o cursor. O cursor é daquela mesma forma. A gente corta um pedacinho dos dentinhos e vai encaixando ali e deixa ele posicionado no meio. Assim. Agora, lembra de passar a costura com retrocesso, ó. Em cima do zíper. Eu tentei encaixar a minha etiqueta, mas não deu certo. Retrocesso em cima do zíper, não esquecer. Já tirei todos os excessos, ó. Consegui encaixar a minha etiqueta. Fica dessa forma. Agora, a gente vai encaixar a alcinha que a gente fez. Só encaixar ele na beiradinha aí. Quase que em cima do zíper, né? Em cima daquele acabamento do viés do zíper. Ó, encaixa lá pra dentro. E a gente já vai começar a fechar ela colocando o zíper na parte, no bolso principal. Então, é direito com direito. Sobrepõe o forro, passa outra costura. Desvira e rebate. Recuo a agulha toda pro meu lado esquerdo. Não coloco o pé calcador de zíper. Então, já costuro com o pé calcador geral. Por isso que eu recuo a minha agulha na hora de colocar o zíper. Lembra de dar uma puxadinha na alça pra baixo, pra ela não costurar junto com o zíper. Vai passando a costurinha aí, ó. Retrocesso no final também. E agora, a gente coloca o forro com o direito virado pra baixo. Vai tirando esses excessos de linha pra deixar o trabalho bem limpinho, hein? Ó, já fiz a primeira parte. Lembra dos excessos de linha. Pra não ficar feio depois. Vai alisando assim, ó. Desvira a primeira parte. Ó. Puxa bem. Eu gosto de sempre colocar nessa parte aí pra rebater um alfinete. Mesmo que a peça seja um pouco menor. Mas eu gosto de colocar o alfinete. Como nessa parte aí tem um plástico, eu vou colocar os grampinhos na pontinha. E vou passar a costura de rebater ali. Vou tirar esse excessinho que ficou aí do forro. Vou tirar esse excesso de forro que ficou aí, ó. Ficou um centímetro pra baixo. Ó, só esse um centímetro aí que ficou de diferença pra não ficar muito forro por dentro. Agora, a gente vai pegar a parte das costas. Presta atenção se o tecido tiver direção. Vamos virar direito com direito e passar uma costura. E depois, a mesma coisa com o forro. Dá uma ajeitada aí na máquina. Retrocesso no final também. Agora, coloca o forro virado com direito pra cima. No caso, ele vai ficar forro com forro com direito, ó. E vamos passar uma costura em cima da costura que a gente já fez. Lembra dos retrocessos pra não desfazer a costura. Ó, fica dessa forma. Agora, a gente vai rebater... A costura desse lado aí, que é o lado das costas da nossa peça. Estica bem certinho. Desse lado dá pra colocar o alfinete, porque não tem o plástico. Eu gosto de deixar bem... Bem lisinho. Ó, alisa bem. Vira a parte das costas também. Pra não ficar encoxada a costura. E agora, é só rebater. Ó, rebati da costura, ó. Certinho. Agora, a mesma direção que entrou um cursor, a gente vai colocar o outro. Pra ficar tudo fechando pro mesmo sentido. Tanto o bolso de plástico, como o bolso principal. Agora, a gente já vai fechar a peça colocando direito com direito. E o forro também... Puxa todos os dois lados do forro, alfineta. E lembra de deixar uma abertura no forro pra gente desvirar a peça. E é só passar uma costura de um pé de máquina agora. Bem... Um pé bem caprichado, né? Ó. E vai indo. Lembra de puxar o zíper pro lado do forro. Só ir passando a costura com calma. Meu vídeo tá adiantado. Mas é só pra gente não perder muito tempo. Porque é muito fácil de fazer. E... Dá retrocesso no final. Ó. Ficando dessa forma. Agora, eu vou... Tirar esses cantinhos pra quando a gente desvirar... Não ficar com excesso aí. E fazer o cantinho bem certinho. Vamos passar um foguinho aí pra dar uma selada no zíper. E desvirar pela abertura. Ó. Só puxar um dos cantinhos. Vai ajeitando. Ajeita os cantinhos. Eu sempre ajeito com o pincel. O cabinho do pincel. Porque com o cabo da tesoura arriscado. Porque pode rasgar a peça. Então, vai com o pincel aí, ó. Bem certinho. Com calma. Ajeita o cantinho também do forro. Esse forrinho aí, ó. Eu vou ajeitar ele, mas vou fechar... Na máquina mesmo. Vou passar um pontinho aí na máquina. Aprender certinho. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Uma carteira pra celular com bolso plástico bem prática. Dá pra levar pra praia, pra piscina, sem sujar, sem encher de areia. Ou molhar, né? Porque, afinal, o plástico não deixa entrar água. E dá pra mexer nele sem tirar da bolsa. E aproveitando esse bolso principal, pra gente guardar mais coisas importantes. Se gosta de conteúdo como esse, não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários se tiver alguma dúvida. Ou as medidas corretas eu vou deixar na descrição do vídeo. E, pessoal, um beijo e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana. E hoje eu vim trazer aula dessa carteira de mão com detalhes importantes. Ela tem essa alcinha de mão que você pode tirar ela ou colocar e usar sem. Ela tem um bolso frontal. O bolso principal dela cabe um celular. Além de ter bolso pra quatro cartões separados. Dinheiro. E ainda eu coloquei aquele batonzinho pra gente dar aquele retoque, né? Então, já gostou dessa aula? Se inscreve no canal. Coloca aí nos comentários de onde é que você tá vendo nossos vídeos. Pra gente saber até onde o YouTube tá mandando os nossos vídeos. Não esquece de deixar o like e compartilha com aquela amiga que você sabe que ela gosta de costura criativa assim como a gente. Bora pra aula? A gente vai começar pelo suporte da argolinha D. Ela tem seis por cinco. Pra gente encaixar essa argolinha. Ela tem um centímetro, tá? A largurinha dessa meia argola. A gente também vai fazer a alça logo, né? Então, o mosquetão também é de um centímetro. Eu fiz essa aí também, ó. De cinco por trinta. Mas na hora de que encaixar aí, tá vendo? Meu mosquetão é um pouquinho menor a casinha dele. Mas dá pra fazer. E a gente vai começar pelos bolsos da frente, que tem bastante recorte, ó. Eu já estruturei na manta. Essa manta é R1. E eu cortei já estruturado. Vou colocar também um zíper um pouquinho maior. Essas lateraiszinhas, elas medem quatro e meio por onze. São duas vezes. Esse topo, ele mede vinte e dois por cinco. Também tá estruturado na manta. Vinte e dois por cinco. Então, primeiro, a gente vai confeccionar esse bolso. Vamos encaixar o mosquetão agora dentro do tecidinho que a gente separou pra fazer a alça. Eu tive que dobrar ele um pouquinho pra entrar. Mas vai ficar normal depois. Então, a gente vai juntar direito com direito. Vai desdobrar o que a gente já passou no ferro vincando. E vai passar uma costura aí, nesse topinho aí, de um pé de máquina. Dessa forma aí que eu tô mostrando, ó. De um pé de máquina aí em cima. Ó, passei a costura, vai ficar dessa forma. Agora, eu vou abrir. Ó, o mosquetão já tá preso lá dentro. Agora, eu vou abrir essa costura. E vou refazer as dobrinhas de novo, ó. Dá uma puxadinha pra ela ajeitar, ó. E vai refazer a dobra de novo. E vai passar uma costura na máquina. De um lado, pra fechar. Costurei, ó, o suporte pra argolinha D. E também já fechei... A nossa alcinha de mão. Passei duas... Opa! Queria fugir. Passei as duas costuras na argolinha de mão. Na alça de mão, desculpa. Agora, a gente vai começar com aquelas montes de partezinha cortada. A primeira parte que a gente estabilizou na manta, a gente vai juntar direito com o direito do zíper. Vai passar uma costura. Sobrepor o forro. Passar outra costura, desvirar e rebater. Dessa forma aí, já rebati a costura, ó. Dessa forma, eu coloquei o mesmo tecido da frente com o do forro. Agora, a gente já vai colocar o fundo desse bolso, que é o direito voltado pra cima. E nós vamos passar uma costurinha bem na beiradinha desse zíper aí, na parte de cima. Que ele vai virar o fundo do bolso. Só passar uma costurinha. Passei a costurinha, mas aquele pedacinho de tecido que eu coloquei tava muito pequeno. E aí, eu cortei o maior. Lembrando que as medidas vão estar na descrição do vídeo. Agora, é encaixar o cursor daquela mesma forma de sempre. A gente corta um pedacinho dos dentinhos. E encaixa do lado maior primeiro, o zíper. E depois, encaixa do outro lado, que ele vai entrar e você deixa ele posicionado no meio. Ó, só encaixar e dar uma puxadinha de levinho, ó. Já encaixou. Agora, eu deixei ele aí nesse meio e vamos colocar as laterais desse bolso. Já pegar... Ó, eu deixei ele no meio e vai pegar aquelas faixinhas de 4,5 por 11. Vai encaixar direito com direito. Lá no topo do zíper, até cá embaixo. Vai passar uma costura de um pé de máquina aí. Vou botar um alfinete pra segurar. E do outro lado, também a mesma coisa. Aquele outro pedacinho de 4 por 11. Ó, ó o perigo aí, ó. Você tem que colocar o alfinete e dar uma verificada na parte do avesso. Também, junta lá no topo do zíper. Prende com o alfinete e passa a costura de um pé de máquina aí desse lado também. Ó. Passei a costura, ó. Vou tirar o alfinete. Já tirei também o excesso de zíper que tava aí. Eu vou deitar essa costura pra gente rebater ela. Tá vendo? Vai ficar dessa forma. A gente vai rebater deitando a costura. Pra passar por cima dela. Rebatida a costura. Agora, ó, ó, como é que ficou bonito. Deixa eu tentar aproximar um pouco mais vocês aqui e ajeitar um pouquinho mais. A gente vai pegar aquela faixa de 22 por 5 e vai colocar também direito com direito, ó. Ela vai cobrir tudo. E aí, vai passar uma costura na pontinha do zíper aí em cima. Ó, como é que ficou a costura. Vai andando com o cursor do zíper pra lá e pra cá, né? Enquanto vai passando a costura, vai deitar essa costura também e vai rebater. Rebatido, ó. A frente da nossa necessaire fica assim, com o bolsinho já completo. Deixa eu abrir aqui. Ó lá, como é que fica o fundo do bolso. Já tá tudo costuradinho. E esse bolso já tá pronto. E essa parte da frente também já está pronta. Agora, a gente vai trabalhar em um dos bolsos. Eu peguei aquele tecidinho de 20 por 18. A gente vai dobrar ele ao meio. E vai fazer uma costurinha deixando uma abertura pra gente desvirar esse bolsinho. Passei a costura, ó. Agora, essas quiminhas aí eu vou tirar até chegar bem próximo da costura. Mas não tomando cuidado pra não cortar a costura. Vou desvirar pela essa abertura que eu deixei. Vou desvirar ela e vou rebater só na parte de cima a costura. Pra ele ficar com o pês pontinho na ponta do bolso. Pra ajeitar os cantinhos, eu gosto de ajeitar com o cabo do pincel. Porque a tesoura pode correr o risco de rasgar. E aí, a gente perde o tecido e perde o bolso e perde tudo, né? Então, eu prefiro fazer com o pincel, ó. Que ele já vai ajeitando. Agora, é passar aquela costurinha de pês ponta na parte de cima do bolso. Passada a costura, vai ficar dessa forma. A abertura ainda está aí. Porque depois a gente vai fechar ela costurando no forno. Então, deixa esse tecidinho reservado que já é o bolso. Agora, a gente vai fazer a marcação do bolso porta cartões. Então, as marcações vão ficar dessa forma. A gente vai pegar a régua de pet. Esse é aquele tecido que mede 20 por 33. Aí, eu vou falar quais são as marcações que a gente vai começar a fazer. Vou deixar na tela a marcação. As marcações, que aí fica mais fácil. Vai fazer essas marcações, dão uns pinguinhos dos dois lados. Porque depois a gente vai fazer uma linha ligando esses pontinhos que a gente fizer. Mas a sequência dos espaçamentos são essas aí. Tá vendo? Depois de feito, a gente vai ligar um pontinho com outro fazendo uma linha. Entre um pinguinho e outro. Vai fazendo linha até completar. Para a gente fazer a dobra do bolso porta cartões, eu peguei uma régua menor. Porque ficou bem mais fácil na hora de virar, ó. Até comecei a fazer com a régua grande, mas não deu muito certo, não. Peguei a régua menor, ó. É só fazer a dobra com a régua menor, ó. Dá uma vincadinha. E depois você vira o tecido. E pega a régua de novo. Pra ficar bem vincado, né? Pega a régua de novo e dobra em cima daquela risca que a gente já tinha feito anterior, ó. E vai fazendo essa sequência aí de cravar a unha aí. E com essa régua menor aí pra te ajudar a ficar na linha certinha. Vai fazendo as dobraduras até acabar as marcações que a gente já tinha feito. Depois de tudo vincado, a gente vai pegar um giz, vai fazer a marca do meio desse bolso. Vai puxar o fundo pra trás, vai passar uma costura aí nesse meio aí, ó. Pra gente marcar o bolso agora. Ó como é que fica, ó. Só na parte de baixo, pra não pegar essa costura no forro. Ó. O bolso, o porto e o cartões. Tá quase pronto. Agora, essa parte que a gente não costurou, a gente vai puxar ela pra frente. E vai passar uma costura nas laterais. E vai deixar uma abertura aí nesse fundo, pra gente desvirar por aí. Passei a costura. Ó, o bolsinho fica dessa forma. Esse excesso de linha você vai tirando. E eu vou tirar também essas quininhas aí de novo. Pra quando a gente desvirar, não ficar com volume e formar o quadradinho certinho. Dessa costura aí. Desvira por essa abertura que a gente deixou. Ó, só desvirar por aí mesmo. E corrigir os cantinhos. Ó. Pronto, ó. Agora, a gente já vai pegar os forros pra gente encaixar os bolsos no forro. Nós vamos pegar... Peguei uma caneta pra marcar, ó. Nós vamos marcar três centímetros do topo pra dentro. Pra gente encaixar o bolso. Ó, só faz um pinguinho, que essa caneta é esferográfica, né? Um tecido pode manchar. E pegar um dos bolsos. Alfineta, pra não perder. Lembra de colocar aí a parte de cima. Encaixa, né? Com os pinguinhos que a gente fez. Encaixa bem certinho. Alinha bem. E coloca o alfinete pra prender. Pra outro forro, a marcação é a mesma. A gente faz um pinguinho só nas laterais com a régua. Só um pinguinho também. E vai encaixar o outro bolso. Que esse é aquele abertinho, né? A abertura, você mantém ele pra baixo. Esse tem que medir o meio do forro também. Porque vai encaixar meio com o meio do bolso. Porque esse bolso é um pouquinho menor que o outro. Ó, mas tenta encaixar as laterais. Coloca o alfinete. E a gente vai acabar passando a costura e fechando essa abertura que ficou. Antes pra gente desvirar. Ó, fixado os bolsos fica dessa forma, ó. O bolso maior, o bolso porta cartões, ó. Tá tudo aí presinho. E esse outro também, ó. Deixa eu tirar o alfinete aqui. Fica com bolsão maior aí dentro também. Agora a gente vai pegar o suporte pra alça. Ó, eu coloquei um alfinete nele pra gente pregar ali no principal. Nós vamos pregar ali exatamente no meio ou no final do zíper aí, né. Só alinhar com a pontinha. Vou colocar um alfinete aí só pra segurar ele que a gente vai passar ali na máquina. E a gente já vai fechar ela. Vou colocar direito do zíper do mesmo jeito de uma necessaire normal. E esse do bolso maior eu vou colocar ali pra frente. Aí é só passar uma costura, desvirar e rebater esse zíper. Ó, preguei. E passei também a costura do zíper. Agora eu vou sobrepor o forro. Lembrando de colocar a parte da abertura do bolso pra cima. E vai passar outra costura agora pelo lado da manta pra gente seguir a mesma linha de costura. Ó, dessa forma aí, ó. Já passei, agora eu vou virar ele pra trás, ó. Dou uma vincadinha, puxo direitinho, ó. Ajeito o forro certinho pra ele... Pra aquele mesmo assunto, né. Pra ele não ficar dançando na máquina. E vou pespontar isso aí. Passado, ó. Já fiz o pesponto do zíper. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte de trás. Também já tá estabilizado na manta. Então, eu só vou encaixar ele aí e alinhar as laterais. Vou passar uma costura. E o outro forro com o bolso também. Vou encaixar ele na parte de trás, direito com direito. Feita a costura, vai ficar dessa forma. Ó, todos os dois. Agora a gente vai encaixar o cursor do zíper. Lembrando de encaixar do mesmo lado que você colocou o fecho do zíper do bolso frontal. Agora chegou a hora de fechar a carteira. Aqui que a gente... Ó, coloquei os alfinetes no forro. E na parte de fora, eu coloquei uns grampinhos. Nós vamos passar a costura toda a volta com o pé de máquina bem caprichado. E vamos deixar a abertura pra gente desvirar. Passei a costura e já cortei as quininhas também. Pra ficar bem certinho na hora de desvirar. Cortei o excesso do zíper. E agora eu vou desvirar por essa abertura que eu deixei aí no forro. Desvira com cuidado, não precisa ter pressa. O vídeo tá adiantado. Mas não precisa ter pressa pra desvirar, porque já é a finalização da carteira. Ajeita os cantinhos, ó. Volta com o pincel novamente pra ajeitar bem certinho. Essa aberturinha que fica no forro, a gente vai fechar na máquina mesmo. Carteira de mão está pronta com vários bolsinhos porta-cartões. Bolso principal, bolso pra colocar moeda ou algo mais importante. Bolso frontal. Pessoal, essa é uma peça de modelagem básica também. Com esses bolsinhos que ficou espetacular. Mas dá pra usar e abusar da criatividade. Inclusive, com pedacinhos de tecido que a gente sempre tem. Porque essa parte da frente foi só retalhinhos, hein? Pessoal, então, finalizada. Se já gostou, se inscreve no canal. Coloca aí nos comentários se tiver alguma dúvida. Porque eu respondo todos os comentários. E não esquece de compartilhar essa aula com aquela sua amiga arteira, viu? Um beijo, pessoal. E até a próxima. E aí Obrigado.